O clássico dos clássicos é dia de Náutico Esporte Com exclusividade do Esporte Interativo Nordeste Saída do Esporte e começa o jogo na Arena Pernambuco Jogo vital Lançamento pro ataque do Náutico Vai correr o Carmona, fez a matada Juntinho a lateral, olha o drible em cima do René Jogadaça do Carmona, levantou pro Hugo Passou por ele, fez e é Mário Passa na frente do gol, ela vai saindo de Mancinho Não saiu ainda E depois falta do René em cima do Carmona Incrível o lance É pra isso que o Pedro Carmona entrou Pra pensar o jogo, pra ver lá na frente Pra dar o passe que termina em gol E que agora só não terminou Porque o Zé Mário ficou na dúvida se chutava ou se cruzava Chegou do fundo, tocou atrás, Ailton lá Vem o Esporte, Ailton levantou, cabeceio Gol Do Esporte Ananias de cabeça Cruzamento do Ailton O Ananias do cabeceio pra baixo Vencendo o goleiro Gideon e abrindo o placar na Arena Pernambuco Vai com esse negócio Ele já acredita, tá tudo isso aí é falsa humildade Olha o William Alves do meio da rua Por cima do gol Tiro de meta Acertando ali o cronômetro Apito na boca Saída do Náutico Começa o segundo tempo na Arena Pernambuco Neto Baiano Do meio da rua Será que vai? Disparou Bateu o gol pro goleiro O rebote Gol Do esporte Érico Júnior O garoto conferindo no rebote Tudo começou na bobeada do João Ananias Entregou a bola do pé do Ananias Cobrança autorizada Vem o Neto, hein? Vem foguete Passa à esquerda Essa O camarada viu lá dentro do gol, hein? Início do Neto Baiano, você tá vendo de novo? Hoje foi duro pra muita gente Mas acontece Ó a bola na frente, ó Felipe Azevedo Quem sabe o terceiro Colocou pra fora Tiro de meta Tirou lá o Gerley de cabeça Aplica aqui o Iurinax com o Felipe Azevedo Leva melhor o Felipe Azevedo Põe no chão É pro Neto Baiano Chapelope Entogolaço Gerley faz a defesa Neto Baiano ia fazendo uma pintura de gol na Arena Pernambuco Felipe Azevedo Na cavadinha O Neto Baiano dando chapéu em cima do Flávio E o Gideão evitou o terceiro gol do esporte Sensacional Felipe Azevedo fazendo o que fez várias vezes em 2012 Fez menos em 2013 Mas fez dando assistência, enxergando, procurando o atacante E o Neto Baiano mostrando extrema habilidade Mesmo não sendo dos jogadores mais técnicos Pro Felipe Azevedo, torcedor gritando Olé, Renato Entrou na área Caiu Penalte Penalte em cima do Renato É penalte pro esporte E cartão amarelo pro Flávio Nem vai ver a cobrança Neto Baiano Vem pra bola Pé esquerdo Do esporte Neto Baiano E a vibração do Eduardo Batista no banco Cobrança firme Pé esquerdo Sem chances pro Gideão E pode chegar na última rodada dependendo só dele Pra se classificar Fim de jogo na arena Deu esporte no clássico dos clássicos 3 para o esporte 0 para o Náutico E a vibração do Eduardo Batista no banco 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 E a vibração do Eduardo Batista no banco